Começamos falando de estiagem, a estiagem aqui no Rio Grande do Sul, né pessoal? Virou um dos principais desafios do governo do estado nos últimos anos. Em 2023, a situação se repete. Rios, açudes e lagoas já apresentam um cenário preocupante nesses primeiros dias do ano. Até o momento, 59 municípios gaúchos já entraram com o pedido de emergência e este número só tende a crescer, podendo incluir Cachoeira do Sul nesta lista. O Bernardo está com a gente ao vivo e vai trazer mais detalhes desse assunto. Bernardo, mais um ano difícil então. Muito boa tarde. Oi, Lena. Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está em casa nos acompanhando nesse horário do meio-dia, falando sobre estiagem. Lena, já é um assunto corriqueiro. Passa ano, vira, vem novo ano e esse assunto estiagem, principalmente com a chegada do verão, ele se torna recorrente aqui nos temas, nos assuntos abordados no NTSUL. Me recordo que desde 2020, 2021, 2022 e agora 2023, a gente repete esse assunto, este agem aqui em nosso estado. Por que esse assunto está ganhando tanta força, principalmente no viés estadual? O governo do estado prepara para hoje, às quatro e meia da tarde, uma reunião interna liderada pela Secretaria Estadual da Agricultura, juntamente com outras secretarias, para abordar e tentar encontrar soluções para minimizar os efeitos causados pela estiagem, pela seca, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Até o momento, se a gente pegar um viés estadual no levantamento feito pela EMATER, os prejuízos já ultrapassam em todo o estado os 400 milhões de reais, pegando principalmente as culturas de verão da agricultura, arroz, soja e também o milho. Esse levantamento feito pela EMATER, divulgado inclusive está no site da EMATER, quem quiser ter uma pesquisa mais aprofundada, é só acessar o site da EMATER, ali você confere todos esses levantamentos que chegou até a Secretaria Estadual da Agricultura e eles convocaram essa reunião às quatro e meia da tarde para fazer esse levantamento e chegar a uma conclusão mais precisa sobre a estiagem. Como você mesmo falou, Lena, 59 municípios já decretaram situação de emergência aqui no Rio Grande do Sul. Se tratando de Cachoeira do Sul, esse assunto foi discutido na semana passada, envolvendo defesa civil, também envolvendo a Secretaria de Agricultura e Pecuária e também abastecimento aqui de Cachoeira do Sul para debater a estiagem aqui em nosso município. Cachoeira do Sul ainda não entrou com pedido de situação de emergência, mas já estuda essas possibilidades. Já são em torno de 70 milhões de reais de prejuízos aqui para Cachoeira do Sul nesse levantamento prévio entre 60 e 70 milhões de reais. Esse número chegou a ser divulgado pela Prefeitura de Cachoeira do Sul após uma reunião envolvendo o secretário Fernando Cantarelli, secretário de Agricultura e também o coordenador da defesa civil, o Edson das Neves Jr. Lena, se tratando especificamente aqui de Cachoeira do Sul, pegando o nosso Rio Jacuí, também os seus afluentes, Botucaraí, Vacacaí, a gente percebe, e isso é nítido, até pelos relatos das pessoas, fotos em redes sociais, a gente consegue perceber como o Rio Jacuí vem sofrendo com a falta de chuvas. Hoje, a medição do Rio Jacuí nesta quarta-feira é em torno de 14 metros e meio. A gente consegue perceber isso nas imagens, ali próximo à ponte do Fandango. 14 metros e meio está a mais ou menos 4 metros abaixo do nível normal, que é 18 metros no Rio Jacuí. A gente sabe que no verão é muito difícil qualquer rio se manter na sua estabilidade normal, mas tão abaixo a gente acaba visualizando esse cenário por anos repetidos. E agora, em 2023, não é diferente. As imagens que você confere agora é bem próximo à ponte do Fandango. A gente vê esses bancos de areia, as pedras, as ilhas começam a aparecer aqui nas proximidades de Cachoeira do Sul, ali junto à ponte do Fandango. Então, esse cenário é bastante preocupante. O secretário Fernando Cantarelli já faz esses levantamentos internos aqui de Cachoeira do Sul para se estudar a possibilidade de entrar ou não com o pedido de situação de emergência por conta da estiagem aqui em Cachoeira do Sul e também em todo o estado, Lena. Ok. Bernardo Miller, conosco então, você que está chegando agora, que ligou a TV neste momento, está chegando em casa de repente para o almoço, né? O Bernardo está conversando com a gente sobre a questão da estiagem no estado do Rio Grande do Sul e a possibilidade de Cachoeira do Sul também solicitar, emitir um decreto de situação de emergência em função da seca. Uma coisa que o Bernardo comentou agora há pouco é a questão do nível do Rio Jacuí. Estamos com pouco mais de 14 metros o nível do Rio. Uma situação que é um agravante, digamos assim, para essa situação, né, Bernardo? É também a questão de que nós não temos uma represa, né? A nossa represa da ponte do Fandango não está funcionando, está muito deficitada já faz alguns anos. Com isso também não se tem como reter a água quando chove um pouquinho. Então a situação é bem mais grave, né, para os lavoureiros, né, para o pessoal que depende da água para manter o seu empreendimento, para plantar, para subsistir. Até porque tem muitas famílias de Cachoeira do Sul e do interior do município também que precisam de abastecimento caminhão-pipa fornecido pela prefeitura e pela Corsã porque realmente não tem água nem para consumo, nem para o dia a dia para beber. A situação é bastante crítica em muitas localidades. Bernardo, eu te pergunto agora, aqui na região, próximo à Cachoeira do Sul, na região central, quais os municípios já decretaram situação de emergência? Você tem essa informação? Sim, Lena, a gente tem essa informação. Até vou pedir para a equipe repassar aquela lista que foi divulgada pelo governo do estado. Está dentro do site da Defesa Civil. A gente vê os 59 municípios que entraram em situação de emergência. Aqui na região Agudo, Serro Branco, Paraíso do Sul, Restinga Seca, Santa Maria e São Gabriel. São os municípios aqui no entorno de Cachoeira do Sul que já pediram esse decreto de emergência por conta da estiagem. Lena, qual seria a solução para tentar minimizar esses problemas da seca? Bom, a gente sabe, o governo do estado na gestão anterior com o Eduardo Leite chegou a anunciar o programa Avançar. E dentro desse programa Avançar existia investimentos na agricultura, na criação de poços artesianos e também de micro açudes. Para atender essas localidades do interior, esse cidadão que não tem um acesso grande de água, que precisa do abastecimento do caminhão pipa. E esse recurso, então, foi espalhado por vários municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. Cachoeira chegou em algum momento ali no ano de 2021 a ser contemplado com a colocação desses poços artesianos e micro açudes. Na semana passada, até a gente apresentou uma entrevista que eu fiz com o novo presidente da EMATER. Ele falou sobre esses desafios de tirar do papel esses investimentos relacionados ao programa Avançar, pegando a parte da agricultura e colocar, de fato, nas propriedades que são as mais atingidas. Primeiramente, para atender as pessoas com água potável e também os animais, a criação desses agricultores que precisam dessa água para manter a sua produção de uma certa forma equilibrada. Você falou, Lena, sobre o Rio Jacuí e a dificuldade de conseguir represar essa água para o Rio não sofrer. A gente consegue perceber isso. Tem o lado bom, né, para quem curte uma praia, uma situação melhor para se tomar banho no Rio Jacuí. A gente percebe isso na Praia Nova, o próprio balneário São Lourenço, os bancos de areia acabam aparecendo. Quem gosta de se refrescar é muito bom. Porém, para a saúde do Rio, isso é bastante prejudicial. E também para os agricultores que necessitam retirar essa água e transferir, acabar colocando essa água nas suas lavouras de arroz aqui na região. Então, existe essa saúde do Rio Jacuí que fica bastante prejudicada com estiagens repetidas a cada ano que entra, principalmente no verão. Então, a Prefeitura, o Executivo Municipal já se reúne, já faz esse levantamento sobre os efeitos da estiagem e também o Estado do Rio Grande do Sul com essa reunião hoje, às quatro e meia da tarde, liderado pela Secretaria da Agricultura, para fazer esse levantamento e aí sim colocar o investimento em prática para diminuir esses efeitos da seca aqui no Estado. Ok, Bernardo, obrigado pela participação. Informações importantíssimas aí, atualizando então sobre a questão de possibilidade ou não de situação de emergência ser decretada por Cachoeira do Sul. A gente segue acompanhando para comunicar você que está em casa, atualizando todos os dados, todos os fatos. TV Cachoeira, juntinho de você então, para dar todas as informações necessárias. O importante de tudo isso, né gente, é que as autoridades tomem iniciativas principalmente para que a situação seja atenuada, que saia da teoria os projetos e que entrem para a prática efetivamente.